Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para fazer uma invasão de vingança Sensacional, hein? Dar um salve aí para ele, Stark É o seguinte, para a gente poder entrar nesta base aqui É bem pequena, beleza? Tem uma parte aqui de level 3 aqui dentro que a gente vai precisar estourar Você vai quebrar bem aqui, vamos ver Beleza, aí os zumbis vão ficar travados aqui, beleza galera? E não vai conseguir estar entrando É só esse mesmo, tudo level 3 Vamos estourar aqui mesmo E já vai vir zumbi, hein? Beleza, ó Os zumbis eles ficam travados Aí só você arrastar eles para cá, mano Meu cachorro já vai dar conta de alguns ali, né, ó Ele está com 15 de dano, mano Se eu conseguir mais alguns outros Se os 3 cachorros eu conseguir deixar com habilidade de caçador Nossa, velho Vai dar um dano extraordinário Deixa eu ajudar aqui também Já era Morde ali, morde ali, pô Deixa eu eliminar esses outros aqui Que ficaram Já era, beleza Agora é o seguinte, mano Vamos abrir esses baús tudo, né? Vamos abrir esses baús todos Acho que vai dar para abrir tudo Nossa, veio mais uma leva de zumbi Deixa eu arrastar eles para cá Beleza, já era Vamos vir aqui Quebrar mais este baú Espero que dê para a gente quebrar tudo Mas não tem problema se não der Beleza Nossa, mais um zumbi Deixa eu fazer a eliminação deles aqui rapidamente Nossa, mano Essa doze aqui é sensacional, hein? Beleza Abrimos todos os baús aqui, hein? Agora vamos ver o que interessa Nossa, velho Não teve nada naquele baú ali, hein? Rapaz, que base Vamos ver aqui É, vamos pegar essas coisas aqui Vamos ir juntando, hein? Ah, rapaz Parece que é bem fuleirinha essa base, hein? Vou pegar Come, come Beleza Tomar um escão ali É, vamos pegar esses farms Tudo aqui Pelo que eu estou vendo Vai ser base assim Só com farm, hein? Carvalho Beleza Esses bilhetes aqui Mano, eu estou cheio de bilhete amarelo Eu nem pego mais bilhete amarelo, mano Eu estou precisando de um estoque de bilhete vermelho Opa Finalmente Algumas arminhas legais aqui, hein? Vamos colocar lá já na moto Já era que é os zumbis Não vem mais É, vou colocar esse aqui para cá Vai para lá Sucesso, hein? É Base não veio tão ruim assim não, galera Aqui nada de interessante, né? Vou pegar essas placas aqui Uma pá Beleza É, é isso Opa Gasosa A motoca Sensacional, hein? Beleza Vamos fazer as trocas aqui Ah, nada Beleza É isso Fechou Ah, tem aqui Deixa eu colocar a gasolina para lá Agora sim Fechou Vamos só fazer a revisão aqui Mano, dá para fazer a atadura aqui Mas eu não vou fazer a atadura não Vou fazer a atadura Ah, aqui também não tem mais nada Só para fazer uma pequena revisão aqui Beleza, galera É, beleza Então, nada de interesse Tipo, teve algumas armas e tudo mais Mas, é isso Beleza, galera Então, invasão Não tem mais nada aqui Ali eu abri aquela parte lá Para ver se tinha alguma coisa Não tem nada Beleza Então, finalizamos a invasão de vingança Os itens que conseguimos aí na base Beleza É, gastamos alguns machados aí Mas, tudo bem Já teve algumas armas brancas aqui, ó Vem uma VSS também pela metade Então, ela compensou, beleza, galera As armas que conseguimos assim, digamos, né Juntando com o machado aí, tudo bem? Então, se assistiu até aqui Se inscreva Marque as notificações Um grande abraço Eita Ah, moleque Ah, isso foi da hora, hein, mano Nossa, mano Será que eu consigo fazer isso aí Para entrar na base? Sucesso, hein, galera Logo empinou a moto ali Um grande abraço E fui!